E vamos começar... Bom, já que a gente introduziu o assunto aqui, vamos começar... Vanessa, você tá numa fase nova da sua vida aí e um trabalho novo. Trabalho novo, obrigada por falar. É! É um trabalho novo que, cara, é um negócio diferente, é dividido em atos, gente. Não é? As músicas vão ser lançadas pouco a pouco. Dá uma geral de como é que é esse novo trabalho. Pois é, é um trabalho pra mim muito especial, porque pra mim marca a minha volta oficial depois de vários... Fiquei um bom tempo, assim, até antes da pandemia, lançando alguns trabalhos aqui e ali, super desmotivada, né? É mesmo? Sem vontade, né? É, sem vontade. Tava fazendo... Eu amo cantar, mas eu confesso que eu tava bem desmotivada. Acho que quando a gente tá, a vida tem que ter alguns tripés, né? Família, a gente com nós mesmos, o meu trabalho. E meus tripés estavam meio bambus, assim. Então, eu precisei arrumar a minha casa, arrumar a minha vida, pra voltar a entender quem eu sou, o que eu quero, o que eu gosto, o que me faz feliz, o que me motiva. E eu consegui ver que a música continuou me motivando. Aí, no ano passado, no trubilhão de mudanças da minha vida, eu senti vontade de voltar a cantar, porque eu tinha o que falar de novo. Ah! Então, eu voltei a querer fazer música. Então, me reuni em julho do ano passado com as meninas incríveis que fizeram comigo, compuseram comigo. Chamei o César Lemos, que é o produtor dos meus primeiros álbuns, de todos os meus primeiros álbuns. O Jason, que produz o Amor Não Deixa. Então, chamei um time, Silvinho Riqueto, que era o nosso... Só fera! Chamei, fiz um time que quase foi nostálgico chamar esse time de novo. E vamos fazer um trabalho aqui? Comecei a compor. Não, sem saber o que ia virar esse trabalho, se ia ser um EP, um single e tal. E fizeram cinco músicas em quatro dias, cinco dias. Ô louco! E aí eu falei, é um álbum, porque tá contando uma história. Não tinha uma... Todo foi muito daqui de dentro que eu tava sentindo, que eu tava passando. Eu falei do momento da minha separação, falei da minha situação, como era com meus filhos de dar com isso, do amor novo que surgiu, né? De um reencontro, do questionamento do julgamento das pessoas, de eu comigo mesma, o que que tava me dando medo, o que me aprisionava, ter coragem de enfrentar os meus medos. E aí eu fui fazendo esse álbum, junto com esses parceiros. E aí veio o dilema, vamos fazer um álbum. Ok, o álbum, que música vamos escolher de trabalho? Eu falei, bom, nenhuma. É mesmo? Como assim? Porque esse álbum, ele é cronológico. Ele começa com a música 1, que conta o começo da história, até a música 9, que é o final da história. E a música 9 não existe sem a 1, sabe? A música 9 não existe sem a 1. Uma coisa tem a ver com a outra. Uma tá ligando a outra. Tem um fio condutor que é a busca, a minha busca pela minha liberdade e por mim mesma, de novo. Nossa! Então é um caminho muito lindo que eu falei. Bom, eu claro que tem preferências. E quando eu fiz audições, as pessoas não conseguiam ter unanimidade na escolha. Não tinha assim, ah, 10 votos pra livre, um pra fragmentos, dois pra quem sou eu. Não. Cada um votava, cada um escolhia uma. Eu falei, bom, como também ninguém tem preferido, eu também não tenho. Então vamos começar do começo. Eu vou dar atenção pra todas. Mas não tem uma que fala um íntimo da Vanessa Camargo mais do que as outras? Todas falaram comigo em época diferente. Olha só. Todas, de verdade. Então como esse trabalho tá comigo já faz quase um ano, menos de um ano, mas já tá comigo há um tempo, eu te juro, a primeira que... Tem uma que tá no Ato 2, que era a minha preferida durante dois meses, se chama Parte de Mim. Daqui a pouco era Velocidade, que tá no Ato 3. Daqui a pouco era Livre. Aí eu tô... Hoje eu tô na fase de fragmentos. Real. Eu tô na fase de fragmentos. Eu acho isso incrível, que o cantor, quem tem o dom de cantar e compor, assim como você, consegue colocar o seu sentimento e o que você tá vivendo numa música ali. Isso é tão especial, é tão difícil. E é muito importante, porque assim, eu já fiz trabalho assim, ah, vamos fazer uma coisa que a galera vai curtir, que tá na moda, ou que tá pegando. Tá pegando, modinho. Esse álbum eu não pensei em nada, não fiquei ouvindo o que tava acontecendo. Tem música, quem sou eu, tem 4 minutos e meio, tem especial, tem subida de tom. Então assim, não tem regra. E tem música que tem 2 minutos. É, hoje em dia. Então assim, cada música foi sendo criada a partir do que ela era mesmo. Sem pensar em mercado, é onde eu ia me inserir na playlist, sabe? Aquela, putz, eu preciso me inserir na playlist e tal. Não, não pensei. Então é um álbum muito eclético, que mostra tudo aquilo que eu posso mostrar hoje como artista, muito autoral. E aí eu tô fazendo isso, eu dividi em 3 atos, pra dar atenção pra todas as músicas. Esses 3 atos são 9 músicas, 3 músicas por ato, onde eu dou atenção de 2 meses pra cada ato. Então cada música é lançada, as 3 músicas são lançadas no ato, e aí eu começo a trabalhar a primeira, com o clipe. Daqui 20 dias eu lanço o clipe da segunda, daqui 20 dias eu lanço o clipe da terceira. Então, basicamente, durante 6 meses, de 20 em 20 dias, eu tô lançando um clipe que conta a história dessa série. Um clipe, que legal. É um trabalho bem complexo. Não é uma música, é um clipe. É como se fosse uma série com capítulos, sabe? Um livro. Então cada capítulo é muito importante pra eu contar essa história, porque eu quero que seja uma experiência pro fã. E é a música que ele possa se identificar com a história, com as histórias que eu tô contando ali, porque tem gente que se identificou, nossa, essa aqui sou eu, essa aqui sou eu, essa aqui sou eu. Então é muito bacana viver isso. Vanessa Camargo, né? Simplesmente diferente. Simplesmente. É que a gente tem... Eu gosto de contar a história. É. Mas eu acho isso incrível. Eu gosto da história no encarte do CD, que tem toda uma linguagem, que vai fazer show, e tem um ato que conta a história. Uma que é, né, tipo, de repente... Tudo isso faz parte do que eu gosto de fazer. Então fazer um trabalho só bonito, entregar, não tem graça pra mim. Eu gosto de ter... Fica vazio. Fica vazio. É, eu gosto de ter primeiro sinceridade do que eu tô sentindo pra falar, e depois entregar alguma coisa que tenha todo um trabalho, sabe? Tem um povo do mundo pop, acho que tem como um grande musa na minha vida, né? A Rita Lee, a Madonna, então são artistas que sempre contaram histórias. Então é muito legal isso. Bom, essa aqui...